Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bem-Estar com Saúde. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Quando pensamos em vegetais verde, a couve pode ser a mais importante adição à nossa dieta, para promover nossa saúde geral, e adicionar nutrição importante. Considerado um super vegetal e super alimento verde, a couve é uma das opções de alimentos vegetais mais saudáveis disponíveis. A seguir, confira em detalhes os benefícios da couve à saúde. 1. A couve é uma incrível fonte de vitamina K, vitamina A e vitamina C, bem como manganês, cobre, cálcio e vitamina B6. Também é uma boa fonte de fibra alimentar, antioxidantes e tem baixo teor calórico. 2. O consumo regular de couve também ajuda a promover a saúde geral do coração e a reduzir muitos fatores de risco, associados às doenças cardíacas. Estudos descobriram que o consumo regular de couve ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL ruim, ao mesmo tempo que aumenta significativamente o colesterol HDL bom. Os grandes níveis de antioxidantes potentes, nutrição e fibras também são úteis nesse sentido. 3. Além de seus níveis incrivelmente altos de vitaminas, minerais e outros nutrientes saudáveis, a couve está repleta de antioxidantes poderosos e exclusivos, que podem aumentar a imunidade, e prevenir doenças crônicas indesejáveis. A couve é rica em compostos antioxidantes, como quercetina, caenferol, polifenóis, vitamina C, vitamina A e flavonoides. Esses compostos não apenas ajudam na eliminação dos radicais livres prejudiciais e do estresse oxidativo, mas também podem ajudar a reduzir a inflamação. 4. A vitamina C, da couve é superior à vitamina C, da laranja, tem função antioxidante, ou seja, reduz os radicais livres que causam o envelhecimento. Portanto, consumir couve regularmente ajuda a rejuvenescer. 5. Também pode ajudar a promover a saúde geral de nossos olhos e prevenir certas doenças oculares, especialmente à medida que envelhecemos. Isso é atribuído aos seus bons níveis e poderosos nutrientes promotores dos olhos, como luteína, zeaxantina e vitamina A. Esses antioxidantes carotenoides ajudam a promover a saúde ocular e podem reduzir o risco de desenvolver catarata e degeneração macular, como mostram os estudos. 6. Consumir couve regularmente ajuda a promover a perda de peso. É considerado um alimento favorável à perda de peso devido ao seu alto valor nutricional e capacidade de fornecer volume, o que nos permite nos sentirmos mais saciados por mais tempo. Também é pobre em calorias, é uma boa fonte de fibra e contém algumas proteínas que podem promover saciedade e plenitude. Os altos níveis de nutrientes também são importantes para aqueles indivíduos que fazem dieta e restringem calorias. 7. Este vegetal contém ácido fólico, que é uma vitamina excelente para mulheres grávidas nas primeiras semanas, porque ajuda na formação do tubo neural, uma estrutura que produz a medula espinhal, vértebras, meninge, cérebro e crânio fetal. Então esse foi o vídeo de hoje, se o conteúdo gerou valor para você, já deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.